do que tinha sido prometido pelo anterior governo. Cerca de 600 agrupamentos de escolas de todo o país participaram hoje no exercício de sensibilização para a questão do acolhimento aos refugiados. Os alunos foram desafiados a escolher o que colocariam numa mochila se tivessem, de repente, de fugir da guerra. À porta da escola secundária Sede Queiroz, em Lisboa, delegados das turmas das várias escolas do agrupamento recebem o Presidente da República e o Ministro da Educação. Às costas têm mochilas preparadas, como se fossem eles a ter de partir. Eu trouxe uma manta, um livro, fotografias, telemóvel, bolachas, pasta dentes, escova dentes, coisas que eu achava mais importantes. Tenho um peluche, que é aquilo que me traz o conforto da minha infância e da minha casa. Aqui uma bolsinha com uma tesoura, pensos rápidos, pomadas, cremes, pensos higiênicos. A iniciativa da Plataforma de Apoio aos Refugiados, em parceria com a Direção-Geral de Educação, pretende que os alunos se coloquem no lugar das pessoas que procuram refúgio na Europa. É que se não percebem, quer dizer que já nem sequer sou um bom professor. Percebem, percebem a importância disto para explicarem às vossas famílias, aos vossos amigos. Percebo que elas tiveram deficiado o seu país por motivos de guerra. Centenas de escolas fizeram o mesmo exercício ao longo do dia. Vamos embora, basta lá. Ora, o que é que havia de ser? Uma bola. Neste um. Neste um. Vai. Ben-Nuron. 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 Eu gosto muito. Para mim significa o despertar do movimento de ajuda aos refugiados. Assim nós podemos ajudar e sentir que ajudamos, acolhendo-os aqui em Porto Lá. De manhã, na Escola do Ensino Básico da Charneca da Catarica, até o Ministro da Educação mostrou o que levaria na mochila. Levava a chave de casa. Quando nós temos que sair de casa e vamos para outro sítio, às vezes sem sabermos se vamos por muito tempo ou por pouco tempo, é importante nós entendermos que temos sempre uma casa. Temos uma nova casa, mas temos a casa onde queremos regressar. Marcelo Rebelo de Sousa não preparou a mochila, mas elogiou a resposta positiva da sociedade e das autoridades portuguesas e reclamou coerência da União Europeia. Eu espero que a criação hoje da Agência Europeia para os refugiados signifique que a Europa leve a sério aquilo que anda a dizer sobre os refugiados. A Europa anda a prometer sobre os refugiados números e até ritmos de acolhimento que não estão a ser cumpridos. O governo português já se manifestou disponível para acolher cerca de 10 mil refugiados. Tchau, tchau.